Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores e excelentíssimos deputados integrantes desse Tribunal Especial de Julgamento, povo catarinense, fazer o papel de acusação nesse processo nunca foi uma missão fácil, porque como eu já disse em outras oportunidades, esse processo na verdade não é nosso. Embora a Lei 1079 faculte a qualquer cidadão o direito de oferecer representação em face do governador do Estado por crime de responsabilidade, o verdadeiro titular do direito de acusar é a sociedade, porque o direito de acusar está intrinsecamente ligado ao direito de punir e é justamente a sociedade a interessada em punir o governante na forma que é prevista na lei. É por isso que essa missão é tão árdua, porque nós estamos aqui representando pessoas cujos rostos e nomes nós sequer conhecemos. mas que são vítimas do crime de responsabilidade cometido pelo governador. Mas ao mesmo tempo em que essa missão é árdua, ela também muito nos honra, porque o que aconteceu em Santa Catarina no ano passado, justamente durante um período tão difícil, não é algo que possa passar impune. Por meio do famigerado processo SES 37070-2020, iniciado no dia 26 de março de 2020, o governador do Estado de Santa Catarina realizou a compra de 200 respiradores ao preço unitário de 165 mil, totalizando o valor de 33 milhões de reais, junto à Veiga Média Material Médico e Hospitalar Eireli, por dispensa de licitação. Não se faz necessário rememorar que o processo tramitou com diversas irregularidades, tais como a falsidade das propostas comerciais colacionadas na cotação de preços, falta de informações mínimas básicas a respeito das empresas proponentes, inconsistências na proposta da empresa contratada, certificação inverídica do recebimento da mercadoria para viabilizar a antecipação do pagamento no sistema e ausência de formalização do contrato administrativo. As fraudes do referido processo são públicas e notórias, além de incontrovertidas nos autos. Também não se faz necessário relembrar que os respiradores não foram entregues pelo fornecedor nas datas pactuadas, mesmo após sucessivas notificações por parte do governo, o que gerou o desfalque ao estado de Santa Catarina na medida em que ficou sem os equipamentos e sem o dinheiro. O que se discute nesse processo é a responsabilidade do governador, que insiste em alegar que não sabia de nada, mas ele sabia. Ainda no início do processo de compra, no dia 27 de março de 2020, em uma entrevista coletiva, o governador Carlos Moisés, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, já demonstrava pleno conhecimento a respeito da compra dos respiradores, uma vez que ambos relataram as dificuldades na aquisição de equipamentos para enfrentamento da pandemia, um destaque expresso para os respiradores, mencionando a falta de tempo hábil para a licitação, informando que o governo do estado precisou efetuar uma compra internacional, cujo fornecedor estava repetindo o preço da mercadoria na China. No mesmo dia da entrevista, no dia 27 de abril, foi o dia que foi elaborada a minuta da dispensa de licitação, número 754-2020, referente à compra direta de 200 ventiladores pulmonares que seriam importados pela Veiga Média, justamente, na China. Em outra entrevista coletiva, no dia 30 de março, o governador do estado, novamente acompanhado do secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, abordou novamente a compra dos respiradores, demonstrando conhecimento a respeito das características do modelo dos respiradores que estavam sendo adquiridos no processo ESS 37070-2020. Na mesma entrevista, o secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, afirmou na presença do governador, que ouviu a informação sem demonstrar nenhuma surpresa, que os respiradores adquiridos pelo governo do estado deveriam ser entregues em primeira etapa entre os dias 5 e 7 de abril, justamente a data pactuada com a Veiga Média para a primeira entrega dos respiradores. Como se sabe, a Veiga Média exigia que o pagamento fosse antecipado, o que, via de regra, é vedado no âmbito da administração pública, nos termos do artigo 62 e 63 da Lei 4.320 de 64. Isso, aliás, não era nenhuma novidade para o governador. Embora Carlos Moisés tenha ficado conhecido como bombeiro, ele também é graduado em Direito, mestre em Direito Constitucional e já foi professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional. Portanto, o governador sabia da ilegalidade da antecipação do pagamento. Por conta disso, ele passou a adotar artifícios para dar uma aparência de legalidade ao pagamento antecipado pela compra dos respiradores. No dia 31 de março de 2020, o governador do estado submeteu à Assembleia Legislativa um projeto de lei que visava autorizar o Poder Executivo a antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens, serviços, locações de móveis, imóveis e equipamentos e execução de obras necessárias à efetivação de medidas de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, conforme se extrai da mensagem número 414, assinada digitalmente pelo governador, presente no processo SEA 3404-2020. Referindo o projeto de lei, continha no seu artigo 1º, parágrafo 2º, hipótese que autorizava a dispensa da exigência de garantias em caso de necessidade de pronto e imediato entendimento, devidamente motivada pela autoridade competente. Contudo, no mesmo dia em que o projeto de lei foi submetido à Assembleia Legislativa, ou seja, no dia 31 de março, foi solicitada pelo governo do estado a sua retirada, justamente após já ter sido empenhado o pagamento antecipado para a Veiga Média, também naquele mesmo dia, sem que tivesse sido motivada a dispensa de garantias. Aliás, a própria defesa do governador admitiu que a eventual aprovação do projeto de lei não afastaria a ilegalidade da compra dos inspiradores. Abre aspas. Logo, houvesse sido tramitado e aprovado o projeto de lei assinado pelo governador do estado, ainda assim restaria patente a ilegalidade do pagamento antecipado à Veiga Média, tal como se deu no processo SES 37070-2020. Portanto, o governador confirmou que requereu a retirada do projeto de lei por ter sido alertado de que a sua aprovação tornaria evidente a ilegalidade. Outra forma que o governador encontrou para tentar dar ares de ilegalidade ao pagamento sabidamente legal foi buscar orientação do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina. Em depoimento perante a Força-Tarefa da Operação Oxigênio, conduzida pelo Ministério Público de Santa Catarina, o presidente do Tribunal de Contas do estado, o senhor Adicélio Moraes Ferreira Jr., afirmou que no final de março de 2020, conversou por telefone com o então secretário de Estado da Saúde, o senhor Elton Zeferino, e com o governador do estado, respondendo questionamentos sobre a possibilidade excepcional de o governo do estado realizar compras com pagamento antecipado de equipamentos para enfrentamento da pandemia do coronavírus, incluindo respiradores, recomendando uma série de providências e cautelas a serem adotadas e sugerindo que a consulta ao TCE fosse formalizada. Abre aspas. E uma outra pergunta que veio também era com relação ao pagamento antecipado, não só dos respiradores, mas também dos respiradores. O que nós colocamos para ele é que o pagamento antecipado via de regra não era possível. Mas como nós vivíamos uma situação de excepcionalidade em situações excepcionais, era possível que esses pagamentos ocorressem? Mas era preciso para isso que aqueles pagamentos se cercassem de uma série de garantias. Solidez da empresa, se possível colocar um garante no meio do processo. E ele entendeu, e eu coloquei muito claramente para ele. Se hoje a gente está vivendo a dificuldade de ter o equipamento, pior vai ser se fizermos o pagamento antecipado e a gente ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Seria o pior dos mundos. E eu coloquei à disposição o Tribunal de Contas para que a gente emitisse um parecer técnico, que ele nos formalizasse e nós emitiríamos um parecer técnico dizendo em que condições, em que circunstâncias seria possível fazer o pagamento antecipado. Isso foi uma conversa que nós tivemos ali, final de março. Dias depois, o governador também me ligou com essa preocupação dos pagamentos antecipados. E eu falei a mesma coisa que eu falei para o secretário, eu falei para o governador. Que nos colocamos à disposição para que pudéssemos emitir um parecer técnico que pudesse resguardar o executivo desses pagamentos antecipados. Mas desde que fosse feito com as seguranças, com as garantias que nós entendíamos que eram necessárias a fim de resguardar o erário e não expor o poder público a uma situação de completa desvantagem. Você paga antecipado para quem não tem garantia e depois você corre o risco de ficar sem o equipamento e sem o dinheiro. Fecha aspas. No dia 2 de abril, o governador Carlos Moisés, de fato, formalizou a consulta ao Tribunal de Contas por meio do ofício Gabigove 60 barra 2020, assinado digitalmente por ele, buscando esclarecimento a respeito de compras de insumos para enfrentamento da pandemia do coronavírus com pagamento antecipado. A consulta ao TCE foi respondida no dia 3 de abril, com uma série de recomendações. E o que o governador fez com as recomendações do Tribunal de Contas, que haviam, inclusive, já sido adiantadas por telefone pelo presidente? Absolutamente nada. Não se tem nenhum registro de qualquer norma interna ou sequer comunicação por parte do governador com o intuito de fazer chegar aos setores responsáveis pelas compras as recomendações do Tribunal de Contas. Na verdade, os pagamentos para a Vegamete já tinham acontecido. As notas de empenho foram emitidas no dia 31 de março e no dia 1º de abril, e a liquidação ocorreu no dia 1º de abril, ironicamente o dia da mentira. Com o pagamento já sendo confirmado na conta da Vegamete no dia 2 de abril, o que revela que o governador Carlos Moisés não tinha interesse na resposta à consulta formulada ao TCE. O governador não queria saber quais eram as garantias necessárias para o pagamento antecipado, porque sabia que a empresa não poderia fornecê-las. Seu único objetivo era dar a impressão de ter sido diligente para dar contornos de legalidade ao ato, que sabia ser ilegal. E assim, o pagamento da compra foi antecipado, sem a exigência de qualquer garantia a respeito da idoneidade e capacidade do fornecedor de entregar os equipamentos, de forma imotivada, em desacordo com a legislação, com a jurisprudência e até mesmo com as recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas a requerimento do próprio governador. Após a concretização da compra, em outra coletiva de imprensa, no dia 4 de abril, o governador do Estado solicitou que o secretário de Estado da Saúde, Sr. Elton Zéferino, que novamente o acompanhava, expusesse o andamento da compra dos respiradores, tendo sido lhe respondido que o governo do Estado estava com dificuldade de garantir a entrega dos equipamentos. No dia 11 de abril, por sua vez, em nova entrevista coletiva, ao abordar a variação de preços de respiradores no mercado, o denunciado relatou que quem paga R$ 160 mil não recebe e que é essa a situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina. Fazendo menção ao preço aproximado do valor unitário dos respiradores adquiridos junto à Veiga Média e admitindo que o governo do Estado havia feito o pagamento antes da entrega dos equipamentos. Porque para pagar e receber, só tem um jeito, pagando antes de receber. Portanto, a cronologia e o cotejo dos fatos não deixa dúvidas de que o denunciado tinha pleno conhecimento da compra dos respiradores, com o pagamento antecipado, sem a exigência de garantias, bem como de aquisição, não poderia ser procedida dessa forma. A versão dos fatos apresentada pelo governador, por outro lado, de que teria tomado conhecimento do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril, não encontra eco na realidade. Como chefe do Poder Executivo, o denunciado tinha o poder dever de cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais no âmbito do governo do Estado de Santa Catarina, bem como agir para evitar o descumprimento da lei. Todavia, mesmo detendo o conhecimento da contratação em curso, da sua forma de pagamento e das cautelas necessárias para que a aquisição fosse efetuada de forma a minimizar riscos, o denunciado não adotou qualquer providência para impedir o prejuízo ao Estado de Santa Catarina, o que caracteriza omissão juridicamente relevante. Ao se omitir quando tinha o poder dever de agir, o denunciado praticou ato comissivo por omissão, consubstanciado na deliberada conduta de não adotar as providências necessárias ou fazer cessar as ilegalidades para evitar o resultado danoso ao Estado de Santa Catarina, repercutindo em empenho e liquidação de despesa em total desacordo com o reveramento aplicável, o que caracteriza a prática do crime de responsabilidade de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas, conforme tipificado pelo artigo 11, item 1 da lei 1079 de 1950. É por conta de todo o exposto que requeremos a condenação do governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva, pela prática de crime de responsabilidade e a aplicação das penalidades de perda do cargo e inabilitação para a função pública. Obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Bruno. Tem a palavra agora o doutor Josué Ledra Leite. Obrigado, doutor Josué Ledra Leite. Obrigado.